A ideia foi dele. Hamilton, nascido e criado nesta rua do centro da cidade, decidiu unir duas paixões para poder fazer a diferença por aqui. Eu pensei o que? Eu sou apaixonado por árvores. Por que não eu conversar com meus vizinhos e pedir, poxa, você aceita botar uma árvore em frente da sua casa? Então eu dei o nome, Quarteirão Arborizado. Conversamos com todos eles, todos aceitaram, e vamos plantar hoje aqui nove mudas para voltar a arborizar nossa rua. E um dos objetivos dessa ação é mudar, por exemplo, cenários como esse aqui, um quarteirão inteiro, sem nenhuma árvore. Isso faz muita falta, não só pela sombra que ela faz, mas pelo fato da árvore, ela absorveu o calor do sol, ela deixa o clima mais ameno para todo mundo. Só que para isso ele contou com a ajuda de uma vizinhança para a Lá de Solidária. Faz sempre que eu estava querendo plantar uma árvore, mas a gente vai passando, vai esquecendo. Quando o Hamilton falou, eu falei, olha, estou contigo, precisar de ajuda, eu também ajudo a falar com os nossos vizinhos aqui, que é muito importante essas árvores aqui no nosso Quarteirão. E com a aprovação, hora de colocar em prática. A partir que o morador, o munícipe, ele deseja uma árvore em frente da sua casa, ele solicita à prefeitura. Essa árvore pode ser para a sombra ou algumas pessoas gostam de flores, né? Então, tem essas espécies que não dão muita raiz profunda, que não atrapalha a construção das pessoas. Agora é esperar que a ideia, assim como as árvores, possam florescer. Além de mudar a atmosfera do ar, cria-se um clima agradável, né? Além do nosso oxigênio, né? Renova o oxigênio. Então, é uma ação que nós temos que avançar cada vez mais. Eu já pedi uma árvore de flores, que eu quero ouvir os passarinhos cantarem aqui, principalmente os beijaflores. Eu já pedi uma árvore de flores,